Em Marrocos também houve coisas boas, não foi sempre aquilo. O que é que aconteceu de tão bom que não foi mostrado? Se calhar, divertimos-nos, por exemplo, no deserto, não foi? Andámos de baggy, fumámos xixa, fizemos uma aula de culinária. Então o balanço é positivo, Elizabeth, da Lua de Mel? Não, não. Houve muita falta de diálogo, muita falta de compreensão. E houve respeito? Alguma falta de respeito de ambas as partes, atenção. Eu penso que o Francisco, desde o início, não aceitou a minha rejeição. E desculpa se eu estiver errada. Está bem, é a tua opinião, eu respeito. A rejeição foi logo ali no início. Se não houve química entre nós, se não houve nenhum interesse, a Elizabeth não tem necessidade de dizer que me rejeitou. A rejeição foi mútua. E ao fechar-se ele já não me deixou entrar mais. Quando ele diz que eu não me falo, é totalmente mentira. Eu puxava-o para dançarmos, eu puxava-o para conversarmos. Pronto, mas não tiveste uma aula de dança, tiveste sorte porque eu não soube dessa aula de dança. Portanto, tinha-te obrigado a dançar. Mas é esse risco que vocês conseguem fazer entre um e o outro que me deixa um pouco intrigada. Porque parece que há aí uma aliança qualquer. Porque assim, na verdade, o Francisco, e eu consegui ver o Francisco em off, ele tem sentido de humor. Claro, é assim, o Francisco não é um monstro, por amor de Deus. O Francisco nunca invadiu de forma alguma a minha privacidade enquanto quarto. Claro que houve outros momentos que senti-me um pouco mal, aquela do restaurante, que eu até fui para a casa de banho de chorar. Eu acho que sou a pessoa mais desagradável que conheci até hoje. Isso é verdade, Francisco. É a pior pessoa que já conheceu. Se calhar naquele momento era o que ele sentia. Se calhar naquele momento foi. Não, é porque ele estava. Mas tem razão, tem razão. Foi a pior pessoa que ele conheceu porque tinha ido em inglês atrás dele para a casa de banho. Já está resolvida como a algum homem? Ai, não, 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 não. Jura? Hã? Jura? Eu não, tu é que tens, não é? Vou arranjar uma namorada para o Francisco porque eu recebo endo mensagens a pedir contato com o Francisco. Não, Elisabeth, não precisa arranjar. Eu não tenho jeito. Ele já tem. Ah, já tem? Olha, mas ainda somos casados, atenção. Ah, pois é. O Francisco, conta-me tudo que eu quero saber. Essa paixão é uma pessoa que já conhecia ou conheceu agora? Ah, eu conheci, mas já a conhecia da televisão. Quê? Boa, pá. Para tudo. Como é que é? Para tudo. Agora vou-te fazer vida no inferno. Mas era isto que eu não queria. Desejo muitas felicidades ao Francisco. Penso que émos que estivemos menos bem. É não voltar a repetir as mesmas asneiras e que ele seja muito feliz. O que eu desejo para mim é o que eu desejo para ele, sinceramente, e é de coração que eu falo. Sai daqui uma amizade, eventualmente? Poder, sim. Sim, quem sabe. Se calhar, sim. Coisa que eu até há pouco tempo diria que não. Eu não queria estar mal com a Elisabete. Eu gosto e acho que temos capacidade de contornar as coisas e de nos entendermos falando, reconhecendo certas coisas e temos que ceder, não é? A experiência, como a Elisabete uma vez disse, e tem razão, estava muito fechado num certo tipo de ambiente com determinado tipo de pessoas e que me fez realmente bem despertar para a realidade da vida porque o mundo não é só aquilo. Eu acho que ele precisava assim de uma Elisabete, só que é um choque tremendo, não é? Ou se calhar precisava de uma Elisabete amiga. Possivelmente. O que está aqui a acontecer? Possivelmente. E a Elisabete? Sim. Não tem namorado novo? Não. Tenho muito amor próprio e esse para mim é o verdadeiro amor. Temos como amigos e tinha que ser assim um final pelo menos feliz, um início atribulado, mas um final feliz. Temos como amigos e seus amigos e seus amigos e seus amigos.